Ok. Tranquilo, Walter. Quando você quiser, então. Vamos começar. Bom dia. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje de um tema que é um tema... um pouco negligenciado, até mesmo dos próprios estudos que lidam com mieloma, já que a leucemia de células plasmáticas ou leucemia de células plasmocetárias é uma entidade relativamente rara, mas um grande desafio na abordagem, tanto inicial quanto na proposta de transplante. E é uma entidade que acaba sendo excluída de todos os estudos clínicos, quando a gente tem novas terapias, novas propostas de terapia para o mieloma múltiplo. Então vamos fazer umas atualizações no diagnóstico e aquilo que está sendo proposto como tratamento para essa entidade, que é uma entidade bem particular da apresentação do mieloma múltiplo. Então só para a gente relembrar um pouco da fisiopatologia desde a gamopatia monoclonal, em que eu tenho uma entidade pré-clínica, onde eu não tenho ainda nada clínico, só aquele momento de iniciação de um clone de plasmócitos, que já tem algumas alterações citogenéticas próprias, alguns eventos genéticos próprios, e que garante o aparecimento de um componente monoclonal demonstrável em eletroforese. Até a fase de progressão, onde eu tenho ainda o mieloma que pode ser assintomático, mas já com outros clones evidentes, onde eu tenho o mieloma ainda assintomático, que é aquilo que eu chamo smoldering. Até a fase de mieloma múltiplo, propriamente dita, em que eu já tenho indicação de início de terapia. E a leucemia de células plasmáticas, eu costumo falar que junto com os plasmocitomas extra-medulares disseminados, eles fazem parte ali de uma etapa muito avançada e com um índice de proliferação muito grande, e já criando uma independência do microambiente celular para poder se multiplicar e se dividir. Então imaginem que isso é uma célula que ela já não depende daquele microambiente medular para se multiplicar e se dividir. Então é uma célula independente, extremamente agressiva, e que acaba tendo uma biologia e uma sensibilidade aos quimioterápicos eventuais menor. Então elas já são mais agressivas e eu espero que tenha uma resposta menor ao que a gente chama de quimioterápicos ou terapias mais convencionais. Então no passado, até bem pouco tempo, até 2021 para ser mais preciso, a gente acreditava que a definição de leucemia de células plasmáticas configurava 20% de plasmócitos ou mais em sangue periférico ou uma contagem absoluta em sangue periférico de mais de 2 mil por milímetro cúbico. E tínhamos a classificação entre primária e secundária. A primária seria aquela em que o paciente abre o diagnóstico de mieloma múltiplo já com a entidade de leucemia de células plasmáticas. E a secundária é aquele paciente que já tem previamente um diagnóstico de mieloma múltiplo, previamente tratado e que começa a ter plasmócitos circulando na periferia em algum momento, em alguma etapa da doença. E no ano passado, em 2021, o IMW, o International Myeloma Working Group, redefiniu o que chamamos de leucemia de células plasmáticas, onde uma série de dados levantados e estudos apresentados foi demonstrado que uma plasmocitose acima de 5% do total de leucócitos, independente da contagem absoluta desses leucócitos, o paciente já teria a leucemia de células plasmáticas. E foi observado que em relação à sobrevida, a resposta a tratamento, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, esses pacientes acabam, pacientes que tenham 5% ou mais de plasmócitos no sangue periférico, eles acabam tendo um prognóstico semelhante àqueles que a gente considerava acima de 20%. Então, por isso, a International Myeloma Working Group acordou que hoje nós consideramos leucemia de células plasmocitárias, quando você já tem uma apresentação acima de 5% de plasmócitos. E isso pode ser visto na microscopia convencional de sangue periférico. Então, eles recomendam que seja feito para todo paciente com mieloma. E aí eu chamo a atenção para os residentes, porque a gente já teve alguns residentes que achavam que a microscopia estaria caindo por terra, mas a microscopia não vai cair por terra. E mais uma vez, nós estamos falando da microscopia convencional, que agora, para a mieloma múltiplo, que muito pouco a gente usava a avaliação de sangue periférico, nós vamos precisar reafirmar essa observação da microscopia convencional, para que a gente analise, no mínimo, entre 100 a 200 células nucleadas, para que a gente demonstre que 5% dessas células, ali em torno de 10 células ou 5 células, precisam ser plasmócitos, características de plasmócitos, para que a gente possa definir de uma maneira mais correta que aquilo seja uma leucemia de células plasmáticas. Outra coisa que chamou a atenção é que ainda, a recomendação do IMW é que para os pacientes que são considerados mieloma e que estão candidatos a estudo clínico, essa nova definição não venham a ter que excluir. Pacientes que têm tão poucas condições ou, muitas vezes, oportunidades de entrar no estudo clínico. Então, só para diferenciar algumas coisas, logo em seguida, aquela publicação, saiu uma nova publicação também, já caracterizando um pouco a leucemia de células plasmáticas, as novas propostas de terapia. Então, só em relação à epidemiologia, apresentação clínica, alterações moleculares e sobrevida, a gente precisa diferenciar um pouco a leucemia de células plasmáticas primária, aquilo que a gente considera como primeira apresentação clínica da doença mieloma e a secundária, que geralmente é uma etapa posterior à apresentação do mieloma múltiplo. Então, em relação à epidemiologia, a gente sabe que a leucemia de células plasmáticas acaba tendo uma idade de apresentação mediana mais baixa em relação à leucemia de células plasmáticas no paciente pós-mieloma, que é um pouco mais idoso, mais velho. A apresentação extra-medular é muito presente nesses pacientes que têm a leucemia de células plasmáticas da forma primária. Então, esse conjunto de leucemia de células plasmáticas e o IMW também faz uma recomendação até que nesses pacientes você pense em fazer profilaxia de sistema nervoso central pelo risco de infiltração do sistema nervoso central. Já a leucemia de células plasmáticas secundária, pós-mieloma, já tem uma apresentação clínica com mais doença óssea, com mais plasmocentomas ósseos mesmo. Creatinina geralmente mais aumentada na primária e beta-2 também mais aumentada na primária. As alterações moleculares de hipodiploidia, de lereções, são mais presentes na leucemia de células plasmáticas primárias. As translocações envolvendo aqui o gene do IGH, da imunoglobulina, no cromossomo 14, também são mais comuns. As hiperdiploidias são mais comuns na secundária. E alterações de características consideradas mais agressivas e mais adversas, como 4, 14, 14, 16, deleção 17 também, é mais comum na leucemia de células plasmáticas secundária. A primária tem uma expectativa de uma sobrevida mais longa e a secundária tem uma expectativa de uma sobrevida mais curta. Em alguns estudos retrospectivos aí, nada muito prospectivo, a mediana de idade de apresentação da leucemia de células plasmáticas, principalmente a primária, em torno de 61 anos, um pouco diferente da mediana de idade dos pacientes com mieloma múltiplo, traçando uma comparação, a doença costuma, com mieloma múltiplo em si, a doença agressiva, com mais anemia, com outras alterações de hemograma, como trombocitopenia ou pancitopenia, insuficiência renal, hipercalcemia mais presente, lísito moral no celular, aumento de DHL, aumento de beta-2 microglobulina, também são mais comuns na leucemia de células plasmáticas em relação ao mieloma. Mais comum em produtores de cadeias leves livres, então ficar atentos à relação capa-lâmbida dos pacientes. E eu já vi muitos pacientes evoluírem de mieloma de cadeia pesada, comum, IgG, IgA, e de repente fazerem progressões com mielomas de cadeia leve livre, de forma bem agressiva, com muita insuficiência renal, e às vezes em poucos dias levando o paciente para uma doença renal crônica dialítica, entendeu? Então ter cuidado com os mielomas não secretores ou mielomas de cadeias leves livres, porque às vezes você tem uma transformação daquele mieloma que conhecíamos como IgG, como classificado como produtor de IgG, ele se transforma para outro clone de plasmose, e muitas vezes cadeia leve livre, e essa cadeia leve livre acaba saindo bem livre na urina e prejudicando muito a função renal. Lesões ósseas são mais raras do que o mieloma, como eu falei, mas precisamos lembrar que o plasmostoma extra-medular, a infiltração do sistema nervoso central é mais comum no mieloma múltiplo, na apresentação de leucemia de células plasmáticas, o que leva a uma recomendação até de se fazer uma profilaxia do sistema nervoso central por conta dessas apresentações extra-medulares mais comuns. Em relação a características imunofenotípicas ou genéticas, o plasmócito é um plasmócito com fenótipo de plasmócito, então CD138 bem positivo, CD38 também positivo, uma maior expressão de CD45, a gente sabe que o plasmócito é difícil de marcar CD45, alguns apresentam também expressão de CD20, CD27 ou CD28, menor expressão de CD9, 117, menor expressão de CD56, HLA-ADR, em comparação ao mieloma múltiplo em si. Então, frequentemente achado de hipogisploidias, garante um pior prognóstico, como deleção 17, ganho do 1Q, e isso está presente em torno de 50% dos casos, só para a gente ter uma ideia de que realmente a citogenética de pior prognóstico é algo que chama a atenção nessa entidade. Mas também, principalmente na forma primária, a translocação 11-14 é mais frequente que no mieloma. Só para que a gente compare, a gente espera encontrar entre 25% a 70% de translocação 11-14, seja na apresentação de leucemia de células plasmáticas primária ou secundária, e no mieloma a gente encontra em até mais ou menos 20% só. Em relação ao prognóstico, é uma doença com uma sobrevida global e não conseguiu ser aumentada nos últimos anos e gira em torno de 23 meses. Então, quando a gente consegue atingir mais ou menos dois anos de sobrevida, isso já é uma grande vitória pro nosso doente, entendeu? Então, mostrando que é uma entidade extremamente agressiva, né? Então, só para que a gente tenha essa ideia, essa é a curva de sobrevida global. Nos últimos anos, nós não conseguimos aumentar isso ainda. A gente espera que com as novas propostas de terapia, de transplante tanda e transplante halogênico, a gente possa mostrar outros dados em breve com os resultados desses estudos que têm se dedicado exclusivamente à leucemia de células plasmáticas, tá? Algumas alterações, além dessas alterações citogenéticas que nós já falamos, que são semelhantes ao mieloma e que garantem essa classificação de maior risco para a leucemia de células plasmáticas, sabemos que alguns fatores também são considerados fatores de pior prognóstico. Como, por exemplo, a idade acima ou igual a 60 anos, as plaquetas menor que 100 mil e a contagem de plasmócitos no sangue periférico acima de 2 mil. Então, só para que a gente tenha essas curvas, né? Pacientes acima de 60 anos em relação à sobrevida global, né? Os maiores de 60 anos nessa curva tracejada. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Ah, então só para a gente ver a diferença dessas curvas, né? Em relação à idade, né? Com sobrevida global maior que o dobro, pacientes menores que 60 anos em 36 meses, aqui a menos de 60 anos, contra 16 meses em relação à mediana de idade para pacientes com menos de 60 anos e mais de 60 anos. Em relação à plactopenia presente ao diagnóstico, a gente também tem uma relação de quase o dobro em relação à sobrevida global de pacientes com menos de 100 mil, dando aqui 16 meses, contra 34 meses no grupo que teve mais de 100 mil plaquetas na apresentação inicial. Para os pacientes com mais ou menos que 2 mil plasmócitos no sangue periférico, isso já é um pouco menos que o dobro, contra que 31% no início, né? Um alto índice de mortalidade ali dentro dos primeiros 20 meses e essa curva acaba se separando após os 20 meses aqui, dando ali uma sobrevida em torno de 31 meses para os pacientes com menos de 2 mil e uma sobrevida de mais ou menos 19 meses, vendo que essa sobrevida não é tão diferente ali para esses pacientes com mais ou menos que 2 mil de apresentação no sangue periférico de plasmócitos. E quando a gente pega os grupos com nenhum desses fatores de mal prognósticos, com um desses fatores de mal prognóstico, com dois ou três desses fatores de mal prognóstico, independente de qualquer... A gente vê que a gente tem uma mediana de sobrevida para aqueles que não têm nenhum fator de pior prognóstico de 46 meses, isso é um recorde na leucemia de células plasmáticas, né? Então, realmente é algo que a gente tenta buscar, mas eu acho difícil a gente reproduzir esses dados. E com um desses fatores, qualquer um desses fatores, aqui já em torno de 27 meses, né? Muito próximo daquilo que a gente espera, que são dois anos, né? E 12 meses para aqueles que têm dois ou três fatores de pior prognóstico, independentes aqui de citogenética, tá? Mesmo com os avanços da terapia, das modalidades de transplante, transplante entano, transplante halogênico, a gente vê que a mediana de sobrevida ainda não se diferenciou muito além daquilo, né? A mediana de sobrevida ainda está muito próxima aqui aos dois anos, né? Essa curva ainda não tem uma separação tão significativa assim desde os anos 2000, né? Eu falo 2006 pra cá, que a gente sabe que o século XXI é um século que diferenciou bastante a abordagem do paciente com mieloma, e a gente sabe que aqui nós tivemos a aquisição dos inibidores de proteasoma, a inclusão dos imunomoduladores como lenalidomida, como talidomida, então é realmente um marco diferencial no tratamento do mieloma múltiplo, no tratamento da leucemia de células plasmáticas. Então, mostrando que realmente a gente não teve tanto ganho assim, e ainda mantemos uma sobrevida global ali entre dois ou no máximo três anos de sobrevida global. Então, só pra gente dar uma frisada de algumas diferenças e algumas semelhanças na abordagem do paciente com leucemia de células plasmáticas e com o paciente com mieloma, né? Então, hemograma, cálcio, creatinina com avaliação de clearance, eletroforese cérica, urina pra avaliação do componente monoclonal e monitorização do componente monoclonal, imunofixação cérica e urinária de 24 horas, né? Sempre lembrar disso. Freelight, relação capa-lâmbida, dosagem de imunoglobulinas e DHL. São extremamente importantes nessa avaliação inicial, avaliação de proteína monoclonal, né? Biópsia de medula com imunohistoquímica, imunofenotipagem e a hibridização in situ, né? O FISH, pra avaliação de alterações citogenéticas de mal prognóstico. Todos os pacientes precisam ser, então isso é uma recomendação um pouco diferente do mieloma múltiplo, né? Então, aqui, para a leucemia de células plasmáticas, há uma forte recomendação do International Mieloma Working Group para a realização de PET-CT pela alta incidência de plasmostomas extramedulares e isso vai impactar na avaliação de resposta completa, né? Nós vamos falar em resposta completa. Quando eu tenho o desaparecimento das células do sangue periférico, quando eu tenho o desaparecimento do componente monoclonal em eletroforese e imunofixação, eu vou ter o desaparecimento do componente monoclonal, também a normalização da relação capa-lâmbida no Freelight e o desaparecimento de lesões extramedulares no PET-CT. Então, tudo isso vai ser utilizado para avaliação de resposta também pós-tratamento e monitorização dessa resposta. Marcadores de liso-tumoral, como o fósforo, como a avaliação de ácido úrico, cálcio, precisam ser avaliados, porque aqui se espera que se tenha uma liso-tumoral muito maior, né? Como se fosse um linfoma agressivo mesmo. Coleta de líquor, imunofenotipagem, na presença de qualquer alteração neurológica. E já existe uma recomendação da IMW também de se fazer profilaxia com a combinação mesmo de metrotexato, de aracê, né? Da citrabina para a idexametasona para a prevenção de infiltração do sistema nervoso central também, né? Só para que você tenha uma ideia, em agosto do ano passado, eu tinha feito uma busca por clinical trials, registrados no clinical trial, onde eu utilizei a busca só de estudos que envolviam leucemia de células plasmostárias, né? E a gente encontrou só 32 estudos. Então, se você pegar o mieloma, você vai ter mais de 500 estudos que estejam recrutando, que estejam em andamento ou que já estejam terminados, encerrados. E quando eu fui fazer essa avaliação agora, em maio, só aumentou três estudos, para vocês terem uma ideia que em um ano só houve o acréscimo de três estudos, mostrando que realmente ainda é uma apresentação clínica do mieloma ainda negligenciada. muitos estudos excluem a leucemia de células plasmostárias ou mielomas agressivos desses estudos. Mas, existem três estudos que estão em andamento, que estão avaliando resultados e que estão estudando exclusivamente pacientes com leucemia de células plasmáticas, né? Então, a gente, por falta das evidências existentes sobre esses estudos, a gente acaba extrapolando muitas vezes os dados em que a gente encontra de tratamentos de mieloma com alto risco citogenético. Então, a gente tem visto que muitos desses pacientes, muitos desses estudos com mieloma múltiplo refratário ou mieloma múltiplo de primeira linha de tratamento, a gente tem o reconhecimento dos pacientes que eram de alto risco, de alto risco citogenético e a gente acaba avaliando a resposta a esses tratamentos e esses pacientes de alto risco trazendo para a leucemia de células plasmocitárias, né? Então, a gente não tem a menor dúvida de que o inibidor de proteasoma precisa estar presente no tratamento desses pacientes na primeira linha, né? e na manutenção também, então já tem o reconhecimento de que além do uso do imunomodulador como a lena lidomida, que a lena lidomida na manutenção desses pacientes deveremos acrescentar também o inibidor de proteasoma a essa lena lidomida, né? A gente sabe que o inibidor de proteasoma tanto na indução como na manutenção desses pacientes também parece ser algo bastante promissor e que tanto na indução quanto na manutenção. Então, nós temos aqui um estudo que tem sido que tem se demonstrado bastante promissor na abordagem de pacientes de alto risco como na leucemia de células plasmais que tem abordado pacientes com leucemia de células plasmáticas e que tem utilizado o carfilsomib, o inibidor de proteasoma de segunda geração na primeira linha de tratamento associado à lena lidomida e dexametasona. A ideia é abranger tantos pacientes que vão a transplante quanto pacientes que não vão ao transplante. Então, faz oito ciclos ou faz quatro ciclos inicialmente para os pacientes que não vão ao transplante menores que 65 anos aqueles menores que 65 anos que vão ao transplante e aí se propõe realizar o transplante tandem ou o segundo com halogênico se tiver um doador disponível depois uma consolidação com mais dois ciclos e manutenção com carfilsomib e lena lidomida até progressão ou intolerância. aqueles pacientes com mais de 65 anos que não são considerados candidatos a transplante fazem oito a dois ciclos de carfilsomib lena e dexametasona e seguem atingem uma melhor resposta e seguem após essa melhor resposta com uma consolidação de carfilsomib lena lidomida até progressão. aquilo que a gente falou sobre a manutenção com duas drogas com o inibidor de proteasoma mais a lena lidomida esse estudo ainda não tem dados consistentes em relação a sobrevida livre de progressão ainda não temos sobre sobrevida global para esses pacientes mas é um estudo extremamente promissor é um estudo de fase 2 então não tem muito um braço comparador mas os dados preliminares após 4 ciclos já foram publicados no este de 2019 e esses dados mostram uma taxa de resposta bem elevada em torno de 80% com resposta parcial em relação a resposta completa de 30% mostrando que realmente é difícil a gente atingir essas respostas nesse tipo de paciente nesse grupo de pacientes ainda hoje utilizamos esquemas que envolvem bortezomib talidomida lena lidomida dexametasona cisplatina doxrubicina etoposide ciclofosfamina eu costumo falar para esses dentes eu costumo até utilizar na minha praia são combinações como o VTD pace todos esses paces ou RVD pace quando você tem essa disponibilidade de utilizar o bortezomib de utilizar a lena lidomida na primeira linha de tratamento na combinação de platina com doxrubicina cicloetoposide eu falo que às vezes é melhor você se valer da infusão contínua que esses esquemas acabam oferecendo e que parecem ser bem mais convidativos já que é uma apresentação de uma doença com uma alta taxa de replicação e que parece que a resposta a esse tratamento está muito mais relacionada a essa infusão contínua então eu tenho dado muito mais preferência a essa infusão contínua de 96 horas e a gente na escola acaba não usando tanta platina principalmente porque muitas vezes esses pacientes acabam tendo muita alteração de função renal então a gente acaba na escola paulista até a gente acaba usando muita combinação do bortezomib que a gente tem disponível agora mais a talidomida e uma combinação de ciclofosfamida e etoposide em infusão contínua a gente acha mais seguro junto com a dexametasona a gente acaba fazendo mais seguro porque eu consigo mandar o paciente para casa com baixas taxas de mucosite com baixas taxas de neutropenia febril a gente consegue administrar melhor esse paciente e a gente tem resposta a gente teve um paciente recente com maleucemia de células plasmáticas agora um paciente jovem em que a gente fez esse esquema que está indo muito bem está indo muito bem já limpou os plasmócitos no sangue periférico já na primeira apresentação e é interessante porque esses esquemas eles acabam demonstrando devolvendo uma maior sensibilidade aos esquemas de quimioterapia mais comuns então como a gente tem um atraso para levar alguns pacientes para o transplante a gente está com uma fila grande às vezes a gente pode segurar esse paciente com os esquemas de quimioterapia que a gente tem disponível esquemas como IPCVAD com bortezomib ou com lenalidomida já de primeira linha bortezomib e lenalidomida em associação também tem sido demonstrado eles são úteis porque eles acabam tendo uma rápida citoredução um desaparecimento rápido desses plasmócitos no sangue perifé em um a dois ciclos e aí não adianta fazer muito mais do que isso não temos uma boa evidência científica para fazer essa recomendação existem alguns estudos em que já utilizam a pomalidomida com itzazomib por exemplo na primeira linha de tratamento estudos mais promissores com o daratomumab na primeira linha também de tratamento em associação com bortezomib dexametasona e a doxilipossomal mais lena então você vê que são várias drogas utilizando os dados do grifim também o grifim não excluiu pacientes de alto risco então foi um dos poucos estudos que não fez essa exclusão de pacientes de alto risco e também utiliza o daratomumab com a combinação já inicial de lenalidomida com bortezomib venetoclax pode ser um alvo também principalmente quando há a presença da translocação 11-14 então pode ser também um aliado nesse tratamento o transplante de células-tronco é um grande aliado o tandem sustenta essa opção sempre que possível então o ideal é que se faça esse tandem dentro dos primeiros 90 dias do primeiro transplante e principalmente se o paciente tiver condições clínicas para isso o alogênico parece ter melhores resultados na presenção de recaída melhores resultados do que nos pacientes com mieloma múltiplo propriamente em si porém parece se relacionar um pouco menos com sobrevida global então os dados que sustentam o transplante alogênico estão mais relacionados à prevenção de recaídas do que aumento de sobrevida global a terapia com uma droga é reconhecidamente insuficiente então a gente precisa tentar dar para esses pacientes o inibidor de proteasoma mais o imunomodulador o ideal de combinação seriam de duas ou três drogas para manutenção no caso da aratumumab lenalidomida para o inibidor de proteasoma esses dados são extrapolados de mieloma de alto risco a lenalidomida às vezes pode piorar o efeito do GHD pós-halogênico já o bortezomib parece ser mais seguro no tratamento dos pacientes pós-transplante halogênico e nos viramos aí para as grandes expectativas dos tratamentos mais recentes as terapias celulares mais recentes como o CARTI o CARTI já está vindo para a primeira linha de tratamento e nós tivemos agora recentemente uma paciente com uma apresentação não de leucemia de células plasmáticas mas com uma apresentação de plasmostomas extramedulares uma apresentação bem agressiva que tentamos levar para o Einstein para que entrasse naquele estudo de VRD substituindo o transplante mas essa paciente foi excluída do estudo porque eles consideraram que ela tinha um alto risco por ter um plasmostoma craniano ela tinha um alto risco de desenvolvimento de mieloma extramedular com a apresentação de sistema nervoso central e ela foi excluída simplesmente por essa apresentação clínica o que nos deixa bastante chateado mais paciente mas o CARTI promete isso promete vir boas respostas para esses pacientes muito agressivos em várias linhas de tratamento mas já estamos vendo pacientes na primeira linha de tratamento que é o estudo CARTI TUDE 5 que está recrutando pacientes anticorpos monoclonais bi-específicos como o anti-BCMA nós estamos abrindo aqui um centro de uma pesquisa clínica com dois estudos com anti-BCMA que é com o estudo do Euronatamab que é da Pfizer esse anticorpo bi-específico um para refratário recaído que também exclui leucemia de células plasmáticas já em segunda terceira linha de tratamento e também temos um outro estudo que é para a primeira linha pós-transplante em que vai avaliar a manutenção com enalidomida e um braço com Euronatamab então esse talvez a gente consiga incluir pacientes de alto risco que é o magnetismo 3 que é um estudo da Pfizer que nós já estamos selecionados com a expectativa de abrir o centro agora nos próximos meses os anticorpos com drogas conjugadas também são modalidades de tratamento que também venham a ser bem aceitos lembrando que todas essas terapias tem o risco de reação hiperimune pós-infusão de droga que a gente precisa administrar essas reações principalmente nas primeiras infusões então uma sugestão que esse artigo do ano passado traz pra gente é que pra finalizar um algoritmo aqui onde eu confirmei leucemia de células plasmáticas já com essa definição de 5% de células plasmáticas se o paciente for fit tentar usar uma terapia tripla que envolva aqui a lena lidomida na primeira linha de tratamento ou carfilzomib ou alguma coisa em infusão contínua que contempla etoposide ciclofosfamida hidroxorubicina aqui com bortezomib ou carfilzomib mas lena lidomida na primeira linha pra gente tentar buscar uma rápida redução citorredução transplante com autólogo contando em si possível eles falam aqui contando em si possível ou um halo ou transplante e sempre pensar na manutenção com imunomodulador e inibidor de proteasoma junto é a combinação de duas drogas também a mesma coisa tentar levar a lena lidomida o bortezomib pra primeira linha aqui as infusões contínuas vão ser mais difíceis então ou doxorubicina ou ciclofosfamida aqui eles já pedem pra nem usar o etoposide nessa população e em relação a manutenção sempre com imunomodulador e inibidor de proteasoma então eles falam um pouco que em relação a avaliação de resposta algumas diferenças pra avaliação de resposta eles falam que a gente precisa ser um pouco mais rigoroso em relação a morfologia de medula então tentar fazer a morfologia de medula com avaliação de aspirado de medula ou biópsia de medula a avaliação a avaliação de plasmocitomas extra-medulares com o PET então sempre a realização de um PET-CT pra avaliação de do desaparecimento dos plasmocitomas medulares e a imunofenotipagem de sangue periférico sempre que possível também pra avaliar se essas células com aquelas características iniciais elas desapareceram então eles consideram como resposta completa o desaparecimento resposta completa como desaparecimento do componente monoclonal menos de 5% nada em morfologia de citometria em sangue periférico e o desaparecimento a ausência completa de plasmocitomas extra-medulares então esse é o nosso objetivo pra esses pacientes então combinação de múltiplas drogas pra gente concluir parece ser muito promissoras o anticorpo monoclonal também vai nos dizer no futuro também e halogênico se doador compatível tentar isso ainda não é algo que seja uma regra tentar buscar sempre melhor resposta DRM PET negativo resposta completa consolidação e manutenção e as perspectivas de novas terapias que a gente tem observado atualmente então era isso que eu queria mostrar pra vocês é algo realmente complexo não é algo simples a leucemia de células plasmáticas eu me coloco aqui pra gente discutir pra ficarmos à disposição para as perguntas alguma dúvida a gente tem visto né Celso essas apresentações de leucemia de células plasmáticas a gente tá com umas duas agora eu acho tem uma que vai pra transplante agora e e a gente tem tentado fazer o tandem a gente teve sucesso até no tandem naquela paciente de 32 anos né que ficou muito bem essa paciente mas quando ela completou dois anos foram 24 meses a doença voltou e voltou não tínhamos bortezomib na época né Celso não tínhamos bortezomib na época e ela ficou fazendo ela fez com a gente fez o o T-SED que a gente acaba fazendo essa combinação a gente evita a platina e ela conseguiu remitir com dois ciclos e a gente levou pro transplante a gente conseguiu não ter tempo pro transplante assim ela não demorou muito no transplante e ela acabou fazendo um tandem ficou muito bem durante dois anos com manutenção com talidomida e dexametasona só mas quando progrediu progrediu extremamente grave inclusive com plasmustoma extramedular em seio em mama numa apresentação bem agressiva o que já culminou com o óbito entendeu então ela já morreu logo em seguida sem muita resposta ao que a gente fez de novo tratamento mas viveu 24 meses aquilo que realmente é uma expectativa pra esse tipo de apresentação clínica então acho que pra gente primeiro parabéns foi super boa aula a gente tem uma frustração um pouco o que você mostrou que mesmo transplante acaba sendo essa evolução tão ruim os casos a dúvida acho que pra todos nós é sempre aquilo que se mostrou no começo essa porcentagem porque a gente vê que são tão diferentes as evoluções tem pacientes que tem algum grau de circulação de plasmócito e que se comportam com mieloma e tem outros que são essa tragédia que elas são as plasmáticas mesmo a gente tem um pouco de dificuldade de classificar até porque parece muito com Richter em LLC porque se você diz que é você vai tratar de uma forma agressiva com prognóstico ruim então às vezes quando você vê uma semente de células plasmáticas que deu certo que o paciente ficou bom você até se desconfia se realmente era de fato porque eu tive um paciente assim também ele chegou e tinha uma plasmocitose circulante só que ele teve um infarto logo na chegada do mieloma ele teve um infarto quase morreu de choque cardiogênico quando eu tenho um tempão então não deu pra tratar com amalecimento de células plasmáticas e aí no final o paciente tá até hoje já faz uns e esse caso sempre me faz questionar um pouco essa porcentagem que ela é empírica o que você falou o International My Loma Working Group estabeleceu um valor mas relativamente empírico talvez tenha no futuro a gente vai poder refinar isso talvez com NGS algum painel que explique biologicamente se realmente é uma de células plasmáticas ou um mieloma que tem um pouco mais de circulação de plasmos que são coisas totalmente diferentes e que eu acho que realmente as alterações citogenéticas vão ser cada vez mais importantes na decisão de terapia de conduta Walter parabéns mais uma vez a sua didática é sempre muito boa e gostei muito da aula uma curiosidade por que a gente vê quadros de mieloma agressivos com todas essas alterações que você colocou de risco idade alterações moleculares tipo e eles não progridem para a leucemia e outros mielomas progridem para a leucemia tem alguma coisa aí que ainda não foi bem esclarecida porque a apresentação inicial de leucemia já mostra que a doença tem características diferentes e tem alguma coisa biológica que faz com que elas se apresentem diretamente como leucemia ou então esses mielomas uma parte deles não evolui e outros evoluem existe estudos fora esses de tratamento que você apresentou alguma outra exploração imunobiológica enfim que possa definir com mais clareza os que vão e os que não vão transformar não viu doutor Bordin não tem não tem nada claro assim o que a gente sabe é isso é que todo mieloma ele acaba evoluindo em algum momento para essas entidades ou leucemia monoclonal e que você é pego de surpresa às vezes porque o paciente sente uma dor lombar e aí você vai ver tem lá uma massa em região paravertebral não vindo com muito componente de partes moles e isso a despeito de qualquer alteração bioquímica de componente monoclonal em freelight mostrando que aquele clone plasmocitário ele acaba fugindo do microambiente medular ele acaba fugindo de tudo aquilo que tem sido oferecido como manutenção ou tratamento que aquele paciente está naquele determinado momento o que a gente sabe é isso a gente sabe que dentro o mieloma é uma doença heterogênea já foi demonstrado que pelo menos cinco clones diferentes de plasmósticos existem já no início da doença na apresentação inicial e que um desses clones ele vai ficar quiescente e que em algum momento ele vai se manifestar ele vai ganhar uma vantagem adaptativa e vai ser o clone dominante em algum determinado momento e que ele vai ser refratário a qualquer tipo de terapia porque a gente não conseguiu atingir cura então pelo fato da gente não conseguir atingir a cura do mieloma a gente sabe que existe ali um clone que ele é refratário a qualquer tipo de terapia que ele vai se manifestar em algum momento da doença é uma certeza que a gente sabe que a gente tem é que o mieloma ele vai recair em algum momento o que a gente tem tentado mudar com todas essas terapias de trazer o anticorpo na primeira linha é tentar aprofundar a resposta e se ganhar tempo para uma uma na uma primeira recidiva mas a gente não tem ainda muito o o o porquê alguns pacientes evolui né com essas esses mielomas agressivos no futuro e outros não outros vão viver e vão morrer de outras coisas né é indeterminado isso obrigado mas é isso a a a a história natural do mieloma não mudou né ela continua sendo a mesma a gente conseguiu aumentar a sobrevida global sobrevida livre de progressão mas cura ainda não temos né então ainda não por mais que que venha um cartil que já mostrou muito umas respostas muito profundas nesses né nesses pacientes muito tratados mas nada ainda chegou ao que a gente chama de cura né por mais que a gente tenha doença residual mínima na maioria dos esquemas de tratamento atuais demonstrando né altas taxas de doença residual mínima ainda é uma pequena parcela dos pacientes dos estudos que atingem essa doença residual mínima então ainda estamos longe de chegar a um status mesmo de cura ou cura funcional no mieloma Walter parabéns pela aula eu peço desculpas eu me ausentei um minuto eu não sei que você falou sobre isto mas uma curiosidade em se tratando de uma doença que você mesmo disse que a história natural não mudou nos últimos desde sempre sei lá nos últimos tempos e que o CARTI tem demonstrado uma uma pelo menos um aprofundamento de resposta como é que é óbvio que isso a gente também não sabe porque não tem acompanhamento mas essa possibilidade de usar o CARTI não nesses pacientes que estejam numa situação de refratariedade ou enfim uma doença avançada como é que você avalia isto mesmo não tendo essa avaliação clínica a proposta do CARTI viu doutor Dante ela é bem promissora ela é bem promissora justamente nesses pacientes que já eram politratados em quarta quinta linha de terapia ele mostrou realmente altas taxas de resposta completa a despeito de bastante toxicidade alterações como neuropatia muitos efeitos colaterais envolvidos nós estamos agora nesse momento recrutando os pacientes para o CARTI TUDE 5 que já é uma proposta um pouco diferente já querendo pensar na substituição da terapia celular então já mudando um paradigma que seria o transplante de medula autólogo mesmo autólogo e já trazendo o CARTI como uma proposta em primeira linha de tratamento entendeu substituindo aí tentando substituir o transplante então acredito que a gente vai ter nesses pacientes que não tem uma carga tumoral tão alta já que eles estão vindo de uma terapia de indução prévia a gente talvez não tenha tantos efeitos colaterais em relação ao CARTI então talvez a gente possa estar experimentando algo que seja mais efetivo tanto no tratamento quanto mesmo numa mudança de paradigma questionando se o transplante realmente ainda vai ser necessário como ele é feito atualmente Obrigado Walter É bem promissor talvez o CARTI não seja a melhor terapia essa não é a minha grande expectativa porque o CARTI ele precisa dos slots precisa daquela logística é medonha a gente tem que mandar pra fora então não sei se o CARTI talvez seja a melhor terapia mas eu acho que algo que está vindo com o NK algo que seja algum produto já pronto não do próprio paciente mas talvez de doadores talvez seja algo que seja um pouco mais inteligente em relação a logística mais prático não sei também se não é a sua ideia mas evidente a resposta é aquela os estudos clínicos é que vão mostrar isso sem dúvida mas queria só ouvir a sua opinião obrigado mas já estamos com primeira linha a minha dúvida é só a questão se vai ser o CARTI mesmo o CARTI ou o CARNK alguma outra provavelmente essa questão toda vai mudar porque a logística ainda está muito difícil até mesmo para você incluir um paciente nesse estudo que está rolando do CARTI você precisa já reservar o slot seis meses antes de se pensar em fazer a terapia celular então é algo que imagina na indução você já está planejando o CARTI para ele porque é tudo feito fora existe uma fila para esses slots tem pergunta no chat pode falar Luiz os parabéns e queria um pouco sua opinião você falou muito do CARTI o Dante mencionou esse assunto também do CARNK acho que é uma coisa super interessante que você tem uma qualidade de informação e patência que o excesso de estimulação imune pode ser deletéria para o paciente então assim a gente sabe que com a estimulação via CD3 CD128 CD3 podem ser ótimas nesse sentido de controlar a doença mas também pode ser aquela segunda parte da lâmina pode ser tão afiada que pode causar neuropatia efeito imune isso e assim quer dizer um paciente como o Celso falou que é um paciente que deu infarto choque cardiogênico você começar a influenciar excessivamente outros sistemas de órgãos isso pode ser extremamente deletério mas acho que você colocou muito bem na aula que assim a qualidade da resposta é necessária ela é premente pela agressividade da doença não há nada que se possa fazer hoje em dia que vai falar assim olha eu vou fazer um debulgue da doença quer dizer quando você mostra as curvas sobrevidas nos primeiros seis meses você não muda muita coisa né Walter e aí isso suscita do ponto de vista da comunidade científica acadêmica o que podemos fazer mais o suporte o set of care antibióticos potentes hemotransfusão hemocomponentes terapia isso tudo acho que a gente já tem mas acho que é uma questão de tirar um pouco esse risco iminente que a doença agressiva causa e manter nesse assunto do CAR-T e NK uma resposta sustentável para que a doença não recaia né Walter isso eu achei uma coisa muito interessante que você você traz isso para a clientela aqui então eu falo assim peraí né então não é só da CAR-T e NK esperar não esse paciente pode recair é provável então talvez assim o que a gente pode pensar de surrogate markers biomarcadores que possam falar assim olha eu não posso ficar aqui no consultório esperando o paciente recair eu tenho que buscar ativamente não é isso Walter? é isso é isso mesmo é isso mesmo acho que hoje está muito clara a manutenção no mieloma é algo extremamente importante então aquele embate inicial o transplante e tudo mais a gente sabe que a gente está conseguindo mas a manutenção é algo que a gente precisa pensar sempre justamente para como vamos manter esse paciente né isso é fato isso é fato pelo uso com certeza tem uma pergunta aqui no chat sobre por que que é negligenciada porque é raro porque que essa doença é negligenciada é porque é raro então é difícil fazer estudos clínicos com doença muito rara com apresentações clínicas muito raras e como a biologia acaba sendo um pouco diferente então acaba sendo excluído nos estudos de mieloma corriqueiros né e outra pergunta aqui do Adson o acometimento do sistema nervoso central apesar de poucos estudos ter impactado no prognóstico se houve algum impacto do madite se há alguma perspectiva de algum tratamento para esses casos a pomalidomida ela é uma droga que tem uma penetração em sistema nervoso central ela já foi demonstrada como que consegue penetrar o sistema nervoso central então é uma diferente de tudo que a gente tem que não penetra o sistema nervoso central a pomalidomida parece ser uma droga que tem uma expectativa de ser aprovada no segundo semestre no Brasil e que vai impactar nesse tipo de paciente então é interessante isso mas é uma adite mesmo a gente tenta desenfiltrar o sistema nervoso mas a apresentação de sistema nervoso né infiltração meninja premieloma é catastrófica tá os casos que eu tive nunca foram muito bem porque é um órgão santuário e o madite é engraçado que o madite nesses pacientes eles levam a uma toxicidade hematológica absurda diferente daquilo que a gente vê no linfoma não sei porquê não sabemos porquê mas esses pacientes chegam a fazer pancitopenias assim de dois meses com aquele pouquinho de metlexate que a gente faz e mesmo como se fosse uma intoxicação pelo metlexate mesmo como se fosse algum alguma serosite alguma coisa desse tipo tá bom é melhor não ter sistema nervoso por isso que eles fazem a recomendação de se puder fazer umas quatro doses aí de profilaxia de sistema nervoso com o madite nessa fase inicial a questão é que o madite mal funciona pra linfoma também não dá pra ser isso é então tudo que infiltra sistema nervoso é muito difícil de reverter né a gente não consegue não tem mais pergunta tá joia então obrigado Walter parabéns obrigado eu que agradeço mas é isso até mais então bom dia pra todos parabéns amém amém